Então vamos lá galera, vou mostrar o script como é que funciona, mano, vamos lá na dash, ó Tá vendo minha dash? Imagina que o que? Imagina que tem esse script desse naipe aqui, ó Que na hora que você só coloca a carteira dodge, ele já começa a minerar pra você Só que ele tem que ter um diferencial, tá? Ele tem que falar o que pra você? Ele fala que pra cada inscrito que você tiver, você ganha uma quantidade X de força Por exemplo, vamos bem tosco aqui, ó, vamos voltar na dash Tá falando aqui pra mim que eu ganho 5 de força Aí você imagina que ele tá falando que se eu indicar pra alguém, pra cada pessoa que eu indicar Eu vou ganhar mais um de força, tá? Não é o caso desse daqui, mas é o caso de eu mostrar essa situação, ó O meu script o que ele faz? É muito simples, ele pega a referência que eu tenho Ele coloca a carteira hash, né, da dodge e a senha e ele vem aqui e aperta esse start E aí ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai entrar Entrou, dá uma olhada aqui no account, ó Não é nesse aqui, no account, gente Eu tenho só duas pessoas que entraram através do link do YouTube Né, do último vídeo aí que eu postei Agora o resto, dá uma olhada, é o mesmo IP, ó Tá vendo que sou eu Agora eu vou mostrar o script em execução Ó, eu tenho essa quantidade de script, ó, 200 Eu não vou deixar rodando tudo que vai demorar, né Eu tenho esse botão que eu criei aqui, ó Deixa eu ocultar isso aqui que é mais fácil a gente enxergar Pronto, tá vendo esse botão? Vou clicar Olha ele gerando Vai fechar Eu deixei pra rodar uns 4 segundos de cada um, tá Fechou Ele demora 4 segundos por página, que é pra você ter a noção do que ele tá fazendo, ó Poderia deixar 4 minutos pra cada processo, beleza Mas, ó, vai fechar e vai abrir outra Vai fechar e vai abrir outra E a gente vai voltar aqui, ó Tá vendo aqui, ó Dá uma olhada os IPs Vou dar um F5 Tá vendo, ó Só crescente Ele tá fazendo ainda, ó Fechou, abriu outro, certo? Vamos dar um F5 Olha que legal, mano Tá vindo de todas Mas, esse script, ele não serve, nesse caso, pra essa mineradora, tá Porque a gente não tá sendo premiado nessa mineradora Com velocidade pra cada inscrito Mas é legal vocês saberem que existe a possibilidade de se criar um script pra isso Beleza? Agora eu vou finalizar esse vídeo E boa sorte a todos Fui! E aí 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 E aí